Através de denúncia anônima, a polícia fez a abordagem do Meriva Preto com placas de uma cidade que fica no estado gaúcho. Foi identificado a numeração do motor raspado, a falsificação do documento até de forma certamente grosseira, o IGP posteriormente vai verificar na perícia e sobremarcação da numeração do chassi nos vidros. Na delegacia surgiram outros detalhes. O número de série da placa foi impresso torto, o que nunca ocorre em placas originais. Segundo o documento, o veículo é de 2004, mas naquela época não eram fabricados modelos flex como o apreendido. A polícia civil de Brasto Norte entrou em contato com a dona do verdadeiro veículo. Ela mora em Viamão, no Rio Grande do Sul, e disse que estranhou a chegada de multas registradas em locais onde não costuma frequentar, como a praia de Jurerê, em Florianópolis. O comerciante, Wilson Kirchner da Corege, o mais conhecido como Carula, era quem dirigia o carro. Ele foi preso e confirmou que sabia que o Meriva era clonado quando efetuou a compra.